Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Eu sou a Estê Paixão, do canal Aulinhas da Paixão. E sou parceira da BlueStat. Tô aqui pra mostrar pra vocês o lançamento desses cortadores de boneca surpresa. Gente, tá muito legal esse cortador, porque dá pra vocês fazerem vários modelinhos de boneca. E eu trouxe algumas opções pra vocês, né? Com o chaveiro, só com o rostinho, com o marca página pra colocar no agendinho, no caderninho ou num livro. E também a opção de usar num tubete decorado, tá? Então, vocês podem aí fazer da maneira que vocês acharem legal. E vale muito, muito a pena esse cortador. O tamanho delas, depois de seco, vai ficar, ó, com mais ou menos 7 centímetros. 7,5, bem por aqui, tá? Então, é um cortador bem bacana, num tamanho super legal, que dá pra gente aproveitar de várias maneiras. Eu vou fazer uma demonstração com vocês aqui, de um modelinho com o shortinho e de um modelinho com o vestidinho, tá bom? E aí, vocês conseguem olhar as imagens das bonequinhas que vocês querem fazer e adaptar. Então, vamos lá? Aqui também eu tenho um marcador de listras, né? Que dá pra gente usar nesse tema e em outros temas também é lançamento da BlueStat. Vamos começar pelas bonequinhas? Pra eu conseguir deixar nivelada, eu vou usar essa régua de 3 milímetros também da BlueStat. E eu vou começar abrindo essa massa. No meio aqui dessa régua, pra que ela fique toda igualzinha, tá? Você pode fazer aí na espessura que você quiser. Eu decidi fazer na de 3. Pra ela ficar fininha e a gente conseguir usar ela assim num tubete sem pesar muito, tá bom? Então, deixa eu afastar aqui. Ó. A gente vai abrir a massa. E aí, a gente vai começar cortando. Eu vou começar cortando a cabeça. Ó, os cortadores da BlueStat estão vindo desse formato. São bem altos, então você pode cortar numa espessura maior, tá? E vou pegar aqui o corpinho. Ó. Sai bem facinho. O ideal é que a massa já esteja um pouco mais sequinha. Pra não ter perigo de grudar nada, tá bom? Mas os cortadores da BlueStat já são bem fáceis de você tirar sem cortar. Essa partezinha aqui é do bracinho. Eu vou tirar duas. Tirei aqui uma. Tirei a outra. Você pode usar também, como essa parte é mais fininha, um cotonetezinho só pra empurrar. E aí, você consegue tirar normalmente, tá? Sem amassar, sem estragar. Pronto. O ideal é a gente deixar essa base aqui secar um pouquinho, tá bom? Porque aí a gente consegue montar em cima sem estar amassando. Eu vou fazer logo a boquinha dela. Eu tenho uma boquinha diferenciada, então eu vou pegar essa partezinha da esteca gravata e vou dar uma levantadinha aqui pra baixo e pra cima, tá? E no cantinho eu dou uma levantadinha pra dar o sorriso. Então vai ficar assim. Vocês podem esperar secar ou podem já usar um olhinho adesivo. Eu vou usar esse daqui. Ele é bem grande, o olho dessa boneca, então a gente já posiciona dessa maneira, tá? E aí, pronto. Agora a gente vai montar essa boneca. Eu gosto de colocar aqui um pouquinho por trás e dar esse apertadinho aqui, tá? Deixa eu só ajeitar de novo aqui a boquinha que eu acabei soltando. A gente coloca aqui. E coloca o bracinho como você quiser. Tá? Eu vou colocar o bracinho dela aqui pra cima. E o outro pra baixo. A minha massa tá úmida, então não tô precisando usar cola nesse momento, ó. Mas se você tiver necessidade, pode usar. O importante é que fique bem preso. E aí você pode virar a bonequinha e usar uma ferramenta pra poder fazer a junção, tá? Pronto. Corpinho feito. A gente vai abrir a massa pra fazer a roupinha. Agora eu vou tirar a régua e vou fazer essa massa ficar bem fininha, tá bom? Mais fina do que a gente já fez. Porque a gente vai tá vestindo, então não pode ser grosseiro. Eu vou pegar a partezinha da blusinha, ó. Olha como sai fácil. E a parte do shortinho, tá? Já vou unir. Deixa eu tirar aqui. Já tem o encaixe bem certinho aqui, ó, da cintura. E aí eu vou vestir a boneca aqui por cima. Pro cabelinho eu vou usar um pouquinho dessa massa preta ainda. Vou dar uma aberturinha aqui. E vou usar só um ladinho dessa parte aqui que cobre ali o cabelo. E vou usar aqui, ó. Tá? Posso dar uma dobradinha pra ele ficar cobrindo essa lateral. Ou posso cortar. E aí depois a lateral a gente dá um acabamento. Vou pegar esse outro modelinho aqui de cabelo. Que é pra fazer aquela dali. E vou abrir também. Não precisa ser com a régua niveladora nesse momento. Porque a gente tá cobrindo, então pode ser um pouquinho mais fino. Ó. E a gente vai colocar aqui por cima. Encaixando bem aqui em cima do roxinho. Ó. Tá? Eu gosto de fazer um movimentozinho no cabelo. E aí ela vai ficar bem bacana. Lembra que eu não colei ainda as partes, mas a gente vai colar. E a botinha dela é vermelha. Nesse caso eu vou pegar um pouquinho de massa. E vou pegar a mesma partezinha do corpinho, onde tem as perninhas, pra fazer as botas. E aí eu corto um pouquinho. E posiciono por cima. Da mesma maneira, tá? Aliás, esse daqui, né? Tá aí prontinha a nossa bonequinha. E aí depois que tiver seco, você vai vir pintando a boquinha. E os detalhezinhos dos cílios. E ó, ela vai diminuir de tamanho, porque a massa de biscuit encolhe um pouquinho. Vai ficar super fofinha, tá? Agora eu vou fazer outro modelinho pra vocês que tenha vestidinho. Pra parte da sainha. A gente vai usar... Essa aqui. Ó. Tá? E o branco. E o branco. Que é a partezinha da blusa. Vamos unir... Também. E vestir... E vestir... Nossa bonequinha. As artesãs vão adorar... Trabalhar com esse cortador. E as crianças também, viu gente? Que elas vão começar a querer montar um monte de bonequinha. E vestir um monte de bonequinha. Vamos lá. Vou pegar aqui um pouquinho de massa branca de novo. Pra fazer as botinhas. Olha isso. Então, vamos aqui pegar mais um pouquinho de massa branca. Pra fazer as botas. A gente vai cortar aqui de novo. Com a partezinha do corpo. Corto. E corto. Pode ser até menorzinho, né? Por causa da saia. Então, eu coloco aqui. E aqui. Se o bracinho tiver manga, vocês vão abrir de novo a massinha. Mais fininha ainda. E vão usar aquele mesmo método da calça. Tá? Corta. E posiciona a manga por cima do bracinho. Aqui da mesma maneira. Tá? Lembra de passar cola entre essas partes. E se possível, a gente coloca um pedacinho de arame entre a cabeça e o corpo. Pra não ter perigo de soltar. Eu aqui só vou passar a cola por enquanto. Dou aquela apertadinha. Pra unir bem. Tá? Não esquece de pintar depois os detalhes dos olhos e da boca. E aí, você coloca o cabelo. Vamos lá pro cabelo. Pro cabelo, a gente pode abrir... Aqui a parte de ladinho, né? Que é essa parte que cobre as laterais. A gente vai colocar aqui. Tá? Aí, a gente vai vir. Com essa parte aqui, que é o da franja. Ó. E aqui tem a parte que é do coque. Você pode fazer um coque. Dependendo do modelinho da boneca. O coque lateral. O coque aqui em cima. Tá? Ou você pode até também usar esse mesmo pedacinho aqui. Cortar no meio. E fazer a chuquinha dela aqui, ó. No modelo que eu tô fazendo. Que fica bem legal também. Tá? Tá tudo muito molinho ainda. Mas quando secar, vai ficar bem bacana. E aí, você pode usar da maneira que quiser. Lembra de pintar o roxinho. Coloca no lacinho aqui. E finaliza os detalhes da roupa. Como você achar melhor. Coloca o cinto. E faz o que você quiser. Então, tá aqui as opções que eu quis trazer pra vocês. Essa do chaveiro. Só com a cabecinha. Usando o marcador de listra. Essa daqui no tubete. E essa daqui como um porta... Marcador, né? Um marcador de livro. E o cortador, gente. Ele vem com todas essas pecinhas. Então, dá pra vocês usarem como vocês quiserem. Tá bom? Um super beijo pra vocês. Obrigada pela companhia no vídeo. Tchau, tchau.